Pessoal, nós vamos gravar mais um vídeo aqui para o canal Que agora na casa de pousada A gente não vai pagar nem água Agora nós estamos furando o poço Eu vou mostrar para vocês aí Como o pessoal está furando o poço aqui No Ceará, no Trairi Aqui eu comprei a brita Que é para colocar nas laterais e no fundo do poço Porque o terreno no final assim É areia, né Entendeu? E aqui está a tubulação De 150 que a gente comprou Então pessoal, agora eu vou mostrar aqui O local para vocês Aqui já tem a tubulação da água Que a gente vai jogar para a caixa d'água E depois retornar para a área gourmet Aqui é a tampa E ali, ó A gente Esse é o Daniel Esse é o furador do poço aqui do Trairi Né? Olha aí Precisando de serviço do furar poço Pode chamar aí o Daniel Entendeu? Porque o menino é bom E é o mais barateiro da região, hein? Quantos metros deu aí, Daniel? Vamos deixar com 14 14 metros Então vai ficar 5 metros de água 5 metros de água Quando chegou a 9 metros já deu água, né? Foi O pessoal fala que o Ceará é seco aí, ó Esse tabu já está caindo Por terra isso aí, hein? Porque É Com 5 Com 9 metros da água É abençoado mesmo Aí, ó Esse é o sistema de furar o poço Viu? Vamos lá Olha aí, pessoal O sistema É aí, ó Ele já jogou Duas barras de câmbio 150 Aí, ó Que cada Cada uma tem 6 metros Então já tem 12 Aí 12 E a gente vai chegar nos 14 Bora conferir aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um disontor de 16 amperes que vai lá para a gente ligar a bomba para a manutenção e essa aqui é uma conexão de união, uma luva que vai entre a ligar o cano do poço até a caixa d'água. Se um dia quiser fazer a manutenção da bomba, a gente pega e desconecta aqui assim e tira a bomba para fazer a manutenção. E duas colas, uma já está usando lá e essa aqui vai usar para fazer a ligação do poço com a caixa d'água e da caixa d'água com a área gourmet. Aí o material já mostrando alguns que eles estão utilizando lá fora e é assim as coisas. Tudo que vai fazer, tá? Bora acompanhar aí, né amor? Sim. Amores, dando continuação para vocês aqui no vídeo do... que vídeo que é mesmo amor? Nossa, estou até perdidinha. Qual que é o vídeo que é que a gente está gravando? Esse é o vídeo do poço, da instalação do poço. Pois é gente, mais de uma semana já tentando organizar o poço, mas estávamos esperando chegar material e chegar também a bomba. E já chegou a bomba já? Já chegou, mas chegou a bomba nós vamos fazer a instalação lá e depois nós vamos mostrar para vocês. É, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho a bomba que chegou lá e aqui a gente veio no depósito comprar umas coisas que estavam faltando e o rapaz ficou lá. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa e mostrar para vocês como é que está o andamento lá. Gente, Dulce, é o gás demais. E o que eu ia falar mais, gente? É, depois eu vou contar para vocês porque é que a gente está fazendo esse poço, porque aqui no trailer tem faltado muita água. Nós ficamos seis dias sem água lá na casa de pousada. Seis dias. Então assim, complicado né? Para quem vai receber hóspedes. Então, por isso que a gente está tomando essa decisão de fazer isso. Na carinha aqui, gente. Então é isso. Então nós vamos pegar e vamos gravar para vocês já já, tá bom? Mostrando só umas coisinhas aqui para vocês, olha só. Fofinha né? Então daqui a pouco chegando em casa eu volto aqui falar com vocês. Bom, eles voltamos aqui ó. O rapaz já começou a fazer já a parte de... A parte elétrica né? Que... Onde a bomba vai funcionar. E a parte também de encanamento. Que é para levar, tá vendo? Olha lá ó. Para levar lá para a caixa d'água a tubulação. Eu acredito que seja isso que fala. Para poder estar funcionando a água subir lá para cima. Então é isso ó. Tivemos que fazer o poço né? Porque aqui falta muita água. Nós não tínhamos tanta noção porque nós já temos poço na nossa casa desde quando a gente chegou no trairia seis anos atrás. Então nós nunca tivemos esse problema com água. A gente sempre ouviu muitas pessoas reclamando. Mas aí agora aqui com a compra da nossa casa né? Da casa de temporada do nosso filho. Nós percebemos que é... Que o problema não se solucionou infelizmente né? A KGS ainda não resolveu esse tipo de problema. Que é a falta d'água. E aí optamos por fazer isso aqui ó. Para não termos mais problema de faltar água para os nossos hóspedes quando vierem né? Porque vão ter pessoas que vão pegar né? 10 dias, 15 dias, 20 dias. Vão pegar né? Temporadas maiores. Então pode correr esse risco. Então por isso que a gente tomou essa atitude aí. Juntamente é claro com o dono da casa né? Para poder estar fazendo isso. E é isso. Outra coisa também que chegou. Quero mostrar para vocês. Foi o ar condicionado. Então assim gente. A casa ela está toda. Ficando legal. Preparadinha. Sabe? Funcional. Para vocês poderem estar vindo se hospedar com a gente. Ó o botijão de gás ali. E eu vou mostrar para vocês aqui. Mostramos a nossa churrasqueirinha para cá. Por enquanto né? Que depois vai ter churrasqueira aqui também. E chegou aqui ó. O ar condicionado. Uhul. Então nós por enquanto vamos ter ar condicionado em um quarto né? E depois vamos fazer. Colocar no outro quarto. E aqui a bomba ó. Bomba caneta. Ui ui ui. Aqui ó. Que é a bomba lá da. Da. Do poço. É igualzinho a que tem na nossa casa. A gente pensa numa bomba boa. A primeira bomba que nós compramos. Nós pagamos. É. Ela quebrou com menos de três anos de uso. E aí nós trocamos. Já tem menos. É. Menos de dois anos na verdade. Porque nós trocamos. Já tem seis anos. Já deve ter uns quatro anos que a gente não mexe mais nela. Então essa bomba aqui é muito boa. Posso dizer que é a melhor que tem. Então é isso. A gente vai mostrando para vocês aqui ó. Colocamos o quadrinho ali na parede. E estamos esperando vocês né gente. Venham se hospedar conosco ó. Não vai ter falta d'água. Ar condicionado no quarto. Olha lá. E todo o conforto gostosinho para vocês verem passar uns dias aqui. Nesse paraíso chamado Treiri. Agora a gente fizemos a instalação aqui da. Da bomba. No poço né. Vocês já estão acompanhando aí o. O processo do. Que o cara furou. E agora os meninos vieram instalar aí a. A parte. Hidráulica né. Que é a colocação da. Da bomba. E. 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 E a água que vai subir. Para a caixa também. Então eles passaram o fio. Eles fizeram as conexões ali ó. Ali vai um ponto de água. Que o Guilherme vai. Decidir aonde vai ser a pia. E eles fizeram aqui. Que. Levaram lá em cima na caixa d'água. Tanto. A. A rede de água. E a luz. Que eles. Tiraram lá do. Do quadro de energia. Agora vocês vão ver aqui. No Ceará. Com seis metros e meio de. Deu água aí ó. Esses meninos são bons viu. É. Vai funcionar. A bomba ali. E. Nós estamos aqui. Batalhando. Para ver se. Não. Liga aí. Se até o carnaval. Já vai estar. Não. Instalado. Então. Aqui nós deixamos um registro. Que. Esse registro. É. Para quando. For funcionar. A. A água. Do. Do poço. Você deixa aberto. E quando você. For usar a água. Da cajeste. Você desliga ele. Para não. Retornar a água. Para dentro do poço. Né. E ali. O outro. É para a gente. Fazer. As manutenções. Na. Na torneira. Que tem aqui. Ou. Uma rede. De água. Que for. Instalar. Qualquer outra coisa. A gente. Já tem. Também. Aqui. Para. Não. Tá. Mexendo. Lá. Em cima. No telhado. Já faz. Aqui. A manutenção. E. Fecha. Por aqui. Então. Pessoal. Aí. Ficou. Assim. Ó. A falta. De água. Na rua. A gente. Já tem. Água. Que suficiente. Para. Abastecer. A casa. Todinha. Entendeu. Ó. Ela. Tá. Fazendo. A drenagem. Que tá. Limpando. Né. Que o poço. É novo. Então. A gente. Tá. Escorrendo. A água. Que tá. Lá dentro. E. Ela. Depois. Colocar. Os. Aditivos. Que. É. Os. Clórios. Componente. Né. Para. Deixar. Ela. Bem. Para. Uso. Finalizado. Da. Tá. Vocês. Vão. Acompanhando. Então. Ficou. A conexão. Ali. Ó. O. Rafael. Deixou. Já. Pra. Fazer. A manutenção. Da. Da. Bomba. Aí. Desconecta. Tira ela. Lá. Debaixo. E. Já. Manda arrumar. Isso. Quando for. Próxima. Deixar. Abraicas. Boa. Aheure. Deixar. Opa. É. Obrigada. Deixar. 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 Oi antagonistas. Bom dia! Primeira vez agora nesse vídeo dando a minha cara, os ares por aqui, mas hoje já é outro dia, a gente veio gravando esse vídeo que vocês vão assistir agora, que estão assistindo já há alguns dias, porque demora um tempo para poder fazer todo esse processo que a gente fez aí, que vocês viram furando o poço, teve que esperar também a bomba dele chegar, e agora já chegou a bomba, já fizemos a instalação, já temos água nas torneiras, graças a Deus. Agora o Onofre vai dar uma organizada lá no quintal, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês e vamos finalizar o vídeo. O que acontece? A gente nunca usou a água da Cagesse aqui, porque logo que a gente chegou para construir, não tinha rede passando na rua, então nós já tivemos que cavar um poço, né? Então a gente nunca teve essa questão de saber se aqui faltava muita água, né? Como agora o Guilherme comprou aqui a casa e a gente está usando ela para a temporada, então eu venho limpar ela quase que toda semana, a gente começou a perceber essa falta de água. Já ouvi alguns comentários, né? O pessoal comentando que faltava água direto, mas sei lá, quando você vive, né? É bem diferente. Então assim, gente, real, é verdade, falta muita água, mas é pura, assim, irresponsabilidade, sabe? Porque é um lugar que é cheio de praia, é cheio de rios, falta água, você vê que não é muito normal, né? Mas é verdade. Então o que acontece? Graças a Deus a gente furou o poço, deu certo, então assim, agora pelo menos a nossa casa aqui de temporada está segura, os hóspedes vão poder vir, vão poder tomar banho, né? Porque não tem coisa pior do que você chegar da praia com o corpo cheio de água salgada, né? Queria ali tomar um banho para refrescar e não ter água. Então assim, não tinha como, gente. Tinha que fazer esse processo aí mesmo de fazer o poço, tá bom? Então só para explicar para vocês, uma pessoa me perguntou aqui se aqui faltava muita água e antigamente eu não tinha experiência para falar. E eu gosto de falar de coisas que eu passo, né? Eu não gosto de falar segundo o que as pessoas falaram, porque aí se torna tipo, ah, mas cada um tem sua opinião, cada um fala uma coisa. Quando você vive a experiência é muito mais fácil para você poder dar uma posição sobre o que você acha, né? Então assim, realmente aqui falta bastante água na cidade do Trairim e agora com o poço, graças a Deus, para nós vai se resolver esse problema, tá bom? E outra questão também é a instalação do ar-condicionado. Acabei de ligar para o rapaz, ele vai agendar com a gente aqui o dia, tá bom? E eu vou gravar para vocês também num outro vídeo. Mas agora vamos acompanhar agora a organização ali da parte do fundo, o Conof tá dando uma arrumadinha lá e bora finalizar esse vídeo que tá enorme, né gente? Olha aí, gente, já agora são umas oito e pouco da manhã, nove horas, olha só como que já tá, olha o céu. Eita, e agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aí, amor, o que que tá fazendo? Opa! Nós estamos tirando a areia que saiu do poço, né? Já terminou, já instalou tudo. Agora eu vou tirar essa areia e arrumar com pedra aqui. Ah, entendi. Entendeu? Aham. Aí depois sair a área gourmet, aí já cobre o poço já. Não pega mais sol, não é chuva. Ah. É assim. É tudo por sacrifício. Tem que ir. Pegar sem... Sem olhar assim, pra frente, né? Exatamente. E essa torneirinha que tá atrás de você é o quê? Essa aqui, ele já trouxe a rede lá da caixa d'água. Como o pessoal já fez tudo, né? A parte de encanelação do poço pra caixa. E fez o retorno daqui pra... Pra qualquer área aqui que ele for fazer, né? Na área gourmet, pia, o furô, se ele colocar ali. Já tem a água aqui. Ah, entendi. E o esgoto a gente vai puxar já na caixa de expressão, já. Já fica mais fácil, entendeu? Entendi. Porque se o cara só faz aqui, depois ia ter que pagar outra mão de obra pra trazer o cano de lá pra cá. Ah, verdade. Então foi bem pensado, né? Então já aproveitamos, né? Uhum. Então é isso, gente. Obras, obras e mais obras. Mas é gostoso. No final vale a pena. E ali também ficou... Aquele outro registro é do quê, amor? Esse é do poço, né? Ah, esse é do poço. Você tá usando o poço. Deixa ele aberto. Vou unentar agora. Vou unentar agora. E quando... Vamos supor, deu um problema na bomba, quebrou. Uhum. Você vem aqui, fecha. Liga a água na rua lá. Da Cagesse. É. Uhum. E tira a bomba e conserta, depois coloca e liga lá de novo e liga. Da Cagesse que nunca tem, né? Hoje nós estamos terça-feira e desde quando não tem água na rua? Então, aí tem a... Desde sexta-feira sem água. Tem cinco dias, mais ou menos, hoje. Nós vimos lá na torneia, depois você mostra lá. Uhum. Que não tem água. Aí nós temos que parar com esse problema. A gente já furou o poço, agora... Já eliminei até de pagar a água. É, na verdade a gente vai ter que pagar, porque vai que dá algum problema na bomba, né? É. É bom, né? É, aí é muita coisa, né? É, aí é só a taxa. É, por enquanto você só vai pagar a taxa. Mas a bomba é... Demora pra dar problema. Três, quatro anos. Quando você já ganhou... É, não... Ixi, ganha bastante. E não pagar a água, né? Uhum. E é isso, gente. Então, ó, mais uma etapa aí da casa do Gui. Prontinha, graças a Deus. E aqui ele tem projetos futuros, né? Que a gente aos poucos vai mostrar pra vocês também. Como vocês sabem, não tem nenhum ano ainda que ele comprou essa casa. E ele já fez um monte de coisinha, né? Já vai instalar ar-condicionado, já fez aqui a questão do poço. Na verdade, esse ano ele tava... Agora, com esse valor que ele gastou com o poço, ele tava pensando em fazer já a área gourmet aqui, ó. Colocar churrasqueira, mesa. Mas aí, infelizmente, você vê esse custo que não é barato, viu, gente? Não é barato. É... É fazer a questão do poço. Porque não é só o cara vir furar o poço. Tem uma parte de encanamento, né, amor? É, encanamento. É elétrica. É elétrica. Tem tudo. Elétrica. É só simplesmente furar lá e deixar lá. É, não é não. Então, fazer a ligação da subida da água e do retorno, né? Então, é isso. Então, bora mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tá assim agora, ó. Daqui a pouquinho a gente mostra tudo organizadinho, tá bom? Tchau. 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 Olha aí como ficou bem organizadinho, ó Agora depois a gente só vai dar o acabamento, né, dos muros Mas como a gente ainda vai fazer uma obra aqui atrás, né Eu acho que vai esperar um pouquinho pra fazer esse acabamento Mas é isso aí, eu queria compartilhar com vocês Essa nossa colocação, instalação na verdade, do poço, da bomba E compartilhar com vocês aí, como a gente compartilha tudo com vocês aqui no canal Todas as novidades, as coisas boas que a gente faz E as partes também não muito boas, que nem essa questão da falta d'água Então por isso a gente quis compartilhar com vocês aí Essa nova aquisição aqui da Casa de Temporada E convidá-los a vir se hospedar Colosso E conhecer as cinco melhores praias do lado oeste de Fortaleza, Ceará Tá bom? Um grande beijo Se inscreve no canal, deixa like, compartilha o vídeo E eu estou fazendo o que, gente? Faxininha lá dentro da casa Fazendo uma faxina E a gente vai receber hóspedes, né Então, tô já fazendo a faxina pra receber Então, ó, entra em contato com o número que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo E venha se hospedar conosco E conhecer aqui essa praia maravilhosa Chamada Freixeiras, Mandaú Guajuru, Canabrava e Embuaca Um grande beijo e até o próximo vídeo